Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão naquele pique? Então vamos que vamos pra mais um desafio aqui do X1, né, mano? Ah, o cara querendo mostrar pra lá cara aqui, querendo mostrar pra lá cara, querendo entrar na minha mente, mas esquece, não vai entrar, não vai, esquece, filho. Então, ó, eu vou puxar essa vinheta e parar de enrolação. Vem, vinheta! Ah, louco, você tá muito mascaradinho hoje, malinha, entendeu? Tranquilo, tô em paz. É o famoso estrelinha, né? Mas você sabe o que a gente vai fazer hoje? Eu ainda não sei, mas antes de você contar pra galera, se inscreve no canal, meu querido. O que você tá fazendo que você ainda não se inscreveu? O que é? Não deixou o like. Pelo amor de Deus, ou seja, não deixou o like, se você não se inscreveu. Não ativou o sininho. Não comentou quem que vai ganhar esse desafio. Ó, agora, antes de começar o vídeo, dá um pausa rapidinho, desce aqui nos comentários e comenta quem você acha que vai ganhar essa vitória. Di Paula, óbvio. O Di Paula finalmente vai ganhar sua... ganhar sua primeira vitória, né? Olha a redundância. O Di Paula finalmente vai vencer pela primeira vez aqui no X1 ou eu vou conquistar o meu 4x0 e vai manter a lógica? O que você acha que vai acontecer? Fala pra mim. Agora pode falar, Di Paula, o que vai acontecer hoje? Só pra dar uma respostinha aí, já que você tá malinha. Então vamos lá. Eu não tô mal, lá. Não tô mal. Chegou a hora. É o nosso desafio de hoje. Vamos explicar, né? Vamos explicar que você não tá sabendo. Você mandou fazer isso aqui? A produção não te passou o roteiro hoje. Eu vou explicar pra você. Você mandou... Caraca. Olha, o pote já é personalizado, né? Mandei fazer pra mim, porque eu já vou vencer. Agora, o que a gente tem dentro desse pote? A gente tem várias dicas que a gente vai sortear, né? Vai pegar um aqui e vai ter uma dica pra gente acertar um jogador da NBA. E quem acertar, ganha, obviamente. Olha, eu confesso que você me deixou em choque com esse pote personalizado, hein? Então, ó, pra eu saber como é que tá o vídeo, vamos começar a ver quem vai ganhar e quem vai perder? Bora, gente. Vamos impoupar? Quem ganhar, inicia aqui o jogo. Não vem roubar, hein? Você tá roubado, mas outra. Essa é a vibe, porque eu confesso que eu tremi com esse pote aí, uma hora chegou e... Par. E eu sou par. Impar. E você é ímpar. Isso. Vamos lá. Ah, esse é pra pegar um sim. Roubado, mas beleza. Mano, já vamos lá, já vamos sortear um aqui. E qual vai ser a dica de hoje? Minha tatuagem diz muito sobre meu país. Vamos colocar aí Lebron, só pra começar. Eu acredito que... Não é. É um jogador estrangeiro. Eu acho que é um jogador que não veio de Estados Unidos, que era um dia pra fazer tatuagem de Estados Unidos. Ou ele é patriota? Não, também, mas eu acho que deve ser algo, um sentimento. Eu vou chutar, nem sei se ele tem tatuagem, mas jovem bitch. Também não é. De repente ele tem um camarão embaixo. Ia ser engraçado. Nunca se sabe, né? Mas vamos parar de enrolação. Pega mais um aí. Meu momento, meu momento. A próxima dica é... Tenho seis irmãos. Benzadeus, hein? Nossa, seis irmãos. Seis irmãos? Você pegou, você chora. Imagina se for usar o Antetokounmpo. Aí vai ter geração de Antetokounmpo na NBA pro resto da vida, né? Acabou. Aí a NBA vira do Antetokounmpo. Então. Esquece. Então hoje o Antetokounmpo. Simplesmente. Antetokounmpo. Agora pensar num estrangeiro, né? Porque a gente tá supondo que é um estrangeiro. Uma tatuagem e... Qual que é esse? Outro que eu já esqueci? Seis irmãos. Seis irmãos. Seis irmãos. É... Sei lá. Seth Curry. Pega a próxima já. Vamos, vamos. Vamos mais dinâmico. Vamos isso aqui que a gente tá muito... Vamos lá. Tá muito... Vixe, a produção aprontou pra cima de nós, irmão. De Paula do céu. Você não sabe o que eu lembrei agora? Você não pagou prenda da última derrota. Ah, não. Pra que lembrar? Pra que lembrar de coisa triste? Vamos fazer o seguinte? Não precisa disso. O dobro ou nada. Fechou. O dobro ou nada. Se você ganhar de mim, não pago prenda, tá tudo certo. Mas se eu ganhar, aí você vai pagar duas prendas pra mim. Fechou, então. Fechou? Fechou. Fechou. Tá gravado, hein? Fechou. Tá gravado, hein? De marcha. Então, beleza. Agora, enquanto isso, dê uma cambalhota pra gente, por favor. Mano. Uma cambalhota, velho? Como que eu vou dar uma cambalhota que eu vou quebrar todo o cenário, produção? Vou quebrar todo o cenário. E aí, produção? Dá uma cambalhota ou não dá? A produção falou que não, meu irmão. Me saquei dessa. Vamos que vamos. Precisamos de outra. Que outra? Que outra? Agora você precisa sortear aí, amigão. Você viu. Mais uma vez o de Paula sendo favorecido pela produção. Dá pra fazer um compilado já de vídeos que o de Paula é ajudado, né? Ajudado. Vou deixar a palavra ajudado. Olha, isso aqui é importante. Já joguei pelo Oklahoma City Tun. Todos os jogadores da NBA. Simplesmente. Simplesmente todos os jogadores. Pode procurar aí. Simplesmente todos passaram por lá. Bom, se a gente tiver na dica errada e não for gringo, a gente vai longe, né? Que gringo foi pro Oklahoma? Vamos, eu nem sei se ele é gringo, mas Ibaka? Serd Ibaka? Serd Ibaka. Bom chute. Não. Seu momento. Mas, pode ser. Eu não sei se ele tem seis irmãos. Mas é o único jogador do Oklahoma. Mas você sabe algum jogador da NBA que tem seis irmãos? Não. Então? Eu vou chutar o Shy. Shy Gills Alexander. Bom chute. Bom chute. Bom chute. Mas não, a produção disse que não. A gente tá mal demais. Tá mal. Esse aí tá difícil. Tá mal demais. Mas vamos, agora é só o momento, né? Não veio roubar não, hein? Que que é isso? Vixe, essa aqui pode ser boa. Pode. Mas também pode não significar nada. Também. Fui do time de All Rookie da temporada 2013-2014. Que isso, pessoal? Eu tenho 19 aninhos. 2013 eu tava comendo terra ainda. Esquece, eu tenho 17. Pior ainda. Tava usando fralda. Pode crer. O que você acha que, ó... Dez anos atrás, quase. Deve ter uma carreira boa hoje. Tem tatuagem. Tem tatuagem. Tem seis irmãos. Jogou pelo Oklahoma. Jogou pelo Oklahoma. E foi All Rookie? Não tenho ideia. Não sei se já jogou pelo Oklahoma. Zeke Lavigne. Não, nunca jogou lá. Tá maluco. Eu vou chutar um Russell Westbrook. De graça. De graça. Sem pensar muito. Foi uma boa, foi uma boa. Mas também não é. Pode pegar a próxima. Ele não possuou nenhuma felicidade ou tristeza. Ele só pra ver. Triste. Triste. Meu Deus. Bora ver isso aí. Escolha mais uma dica. Nossa. O que não significa nada, né? Exato. Que era só pra fazer. Só foi pra gastar papel. Eita. Essa é muito boa. Eu não consegui nem qual que é. Essa é muito boa. Atualmente joga pelo Memphis Grizzlies. Vixe. Joga pelo Memphis. Atualmente. Não é o Jamor. Ó, vamos linkar os pontos, ó. Seis irmãos. Ele joga pelo Memphis. Tem seis irmãos. Não, é o Jamoran. Porque não tava no All Rookie de 2013. Tá, ela tava no All Rookie. Ou seja, ele já tem dez anos de carreira e já tá no Memphis. Agora me fala, outro jogador do Memphis sem seu Jamoran. O pior é que só tem moleque novo agora lá. Só chuta, irmão. Vou até deixar você pegar na minha dica. Mas eu acho que não tá mais no Memphis. Mike Conley. Não tá. Não aposentou faz tempo. Eu pensei em Zach Randolph, mas também não. Também já aposentou. Já, já. Tava no All Rookie de 2013, né? Eu acho que a produção... Mas aí você vai passar no... Não, não, não vai acertar nunca. Mas tira o papel aí. Tira o papel aí. O bom é que se você não acertar nada, continua 3x0 pra mim. Então eu tô em casa. Vamos lá. Durante grande parte da minha carreira eu usei o número 12. Mas eu não consigo pensar em ninguém do Memphis. Cara, é verdade. Ninguém. Ninguém do Memphis. É isso que me preocupa. Tipo assim, o Jamoran é tão bom que só ele tem a estrela no time. Exatamente. Esquece. Você não sabe mais ninguém do Memphis. Será que é o que já passou pelo San Antonio Spurs? Não sei, cara. Alguém. Algum jogador. O Kyle. O Kyle Anderson. Kyle Anderson? Nem sei se ele tem irmão. Ah, mas quem você sabe... Vou até perguntar. Você sabe de alguém que tem irmão naquele... Não sei, velho. Não sei. Vamos mais uma. Vamos deixar você pegar. A gente vai acabar com o pote. Não, isso aqui a gente se juntou. Não temos vencedor hoje. Não tem, não tem. Não tem como. Ou seja, pra ainda não vou pagar. Vai. Não, não. Joguei basquete universitário em Pittsburgh. Agora. Agora, com certeza. Como você não conhece a estrela universitária de Pittsburgh. Em 2012. Não. Em 2012. É, em 2012. Em 2012. Nossa, você não sabe, você é maluco. Não vou falar porque, assim, não quero estragar o jogo. Não, vou até pegar outro. Não. Pega mais uma dica. Eu falei. A gente vai acabar com o pote ali. A gente vai acabar. Esquece. Já joguei por três times na NBA. Memphis, Oklahoma. E só. E só. Será? Vamos aqui, metaforando. Será que ele saiu do Oklahoma recente nessas trocas malucas que tiveram? Pode ser. E eu já é um cara um pouco mais velho? Mas aí ele estaria no quadro da junior NBA. Derrick Rose tá no Memphis. Derrick Rose passou no New York e Knicks. Tá no Minnesota. No, no, no. Ele não jogou. Não, tá no Knicks, né? No Bulls. Nossa. Ele passou. Não, é que ele jogou muito. Desculpa o pedido de Paula, galera. Desculpa. Ele jogou em muito lugar. Eu acho que é a profissão. Não, essa aí não tem como. Meu cabelo é longo. Caramba. Finalmente. Finalmente. Eu não tenho ideia de quem seja ainda. Só pra eu saber como eu comemoro, o nosso vídeo acaba aqui com eu acertando esse jogador ou a gente vai ter um outro jogador nesse mesmo episódio? Vai ter um outro jogador. Então eu não vou comemorar ainda. Mas, gente, como a gente não pensou nisso? É o cara que simplesmente agarra qualquer ser humano com a maior facilidade do mundo. É o homem mais forte do mundo. É o Aquaman do basquete. Simplesmente Steve Errasa. Simplesmente Steve Errasa. Essa produção foi muito boa. Bate palco. Não, palmas pra produção. Palmas pra produção. Pelo amor de Deus. Mandaram muito. Foi muito, Adair. Essa no cérebro tava assim, ó. Agora faz todo sentido a tatuagem. Que isso, Edi Paula. Você tava toda que chegou a hora. Mandei produzir. Tô poderoso. Tremi. Confesso que tremi. Esse foi muito difícil. Você chegou nesse vídeo com o pé na porta. Mas já tá 1 a 0 pra mim. E ó. Se eu ganhar mais uma, a hora que vai chegar é a mim. Vai ser 4 a 0. Varrida no X1. Eu não falei que tá mascaradinha. Varrida no X1. Eu não falei que tá estrelinha. Eu comecei quieto. Começo aqui com o pé na porta. Chegou. Chegou a hora, não sei o que. Mas cadê? Cadê? Promete muito, não entrega nada. A performance de centavos. Já não estamos no próximo. Vamos pro próximo. Já vou até começar porque eu ganhei, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu não sei se você viu, mas eu ganhei a última. Vamos lá, vamos ver se é certo. Então a primeira dica do nosso jogo é. Sou considerado um dos jogadores mais carismáticos da NBA. Se não for o Caruso, eu sou um poste. Não é o Caruso? Não é. Eu também tinha pensado no Caruso. Você tá doido. Caruso é um bom chute. Cara carismático na NBA. Vixi, tem muitos jogadores aí, mano. Vou chutar aí um Jamoran. Não, não. Não, ele é um cara gente fina. Não, pega aí. Por que você? Ele podia. Ele podia, cada um deu certo. Tudo bem, tudo bem. Emocionei, desculpa. Emocionado. Só porque tá ganhando, tá emocionadinho. Você pode perdoar? Ah, tá, tá bom. Continua aí. Continua aí que você não tá em papel de falar muita coisa. Você tá perdendo. Muito. Já joguei por cinco times da NBA. Isso aí rodou, velho. É, rodou, hein. Rodou, rodou. Só que a gente não sabe quando ele começou. A gente só sabe, ó. Carismático. Que ele é carismático e jogou em cinco times. Eu tô pegado aqui. Confesso que aqui tanta gente, a NBA, cada um troca e vai todo verão, toda janela. E você pode ter certeza que desse cinco, um é o Oklahoma. Com certeza, absoluta. Não, eu tenho certeza. Se não for, eu pago uma prenda. Fechou. Fechou? Fechou. Se não for, eu pago uma prenda. Você paga as duas minhas. Não, aí você tá, não. Não, é igual. Tá maluco. Não, pra gente ser igual. Não, pra gente ser igual. Chuta. Chuta. Chegou o momento de chutar, ó. Acabou. Agora virou futebol pra chutar, como é que é? Badum. Badum. Horrível. Vamos lá. Vixi, o cara carismático jogou em cinco times. A única pessoa que vem é o Caruso, mano. O Caruso não é. Então a gente chega à conclusão que o Caruso é o cara mais carismático do time. Com certeza. Não tem jeito. É o Caruso. Qual é o segundo, então? A gente tem que ver o segundo. Não, não sei. Pega o próximo. Pega o próximo. Vamos deixar isso aí. Que tá muito pouco ainda. Pouca dica. Já fiz parte de um filme famoso. Estou na minha sétima temporada pro NBA. Já fiz parte de um filme famoso. Cara, essa é uma boa dica. Estou na minha sétima temporada. Se tivesse aposentado, seria o Shaquiro New com certeza. Mas não é. Sétima temporada. Filmes que tem estrelas de basquete. Filmes. Pronto. Pera, 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 pera. Vamos pra uma próxima dica? Vamos, por favor. Vamos ver. Perca a sua vez. O que é isso aqui, cara? Perca a sua vez, mano. De palma. Meu, que que não? Não é meu dia, velho. Não é meu dia, não é meu dia. Nunca tá saindo meu dia, velho. Não, não é seu quadro. Não, é. Já pode tirar seu nome da plaquinha. Muito difícil, cara. Eu vou colocar Lupo X1 Convidado. Porque você vai virar um convidado especial. Já já vai chegar alguém aqui e vai roubar sua cadeira, mano. Não, tá triste. Não, vai. Pode ir. Perca a sua vez. Já perdi minha vez. O que que eu faço? Não faço. Pior que não é só você, né? Todo o clima quer que você perca. Exato. É impressionante. Nossa, essa dica vai me dar o rumo do... Essa dica... Na NBA. É um jogador da NBA. Não sei se você tá sabendo. Ele é muito alto. Você acredita? Eu... Você acredita? Não é quem eu tava pensando. Não é também. Não é quem eu tava pensando. Um cara muito alto, você pensa, obviamente, em quem? Hoje. Tacou fall. Tacou fall. Não é porque ele tá em sétima. Eu tinha pensado no Vol Vol. Ele não tá na sétima temporada dele, pô? Eu tô ainda te ajudando. Muito alto. Muito alto. Muito alto quer dizer que ele tem que ser absurdo de alto. Sim. Carismático. Acabou. Acabou. Simplesmente o vídeo acabou. Não fala. Quem que é? Bogdan. Não é Bogdan. É Mariano Víti. Aquele... Pô, tu, ó. É o Bogdan Mariano Víti. É Bogdan. Eu ia falar Bogdan. Não é? Não é. Boban Mariano Víti. Mas é ele. Bogdan é Bogdan. É Bogdan. É Bogdan. Mas é assim, por um deslize linguístico, eu não vou tirar esse ponto meu, né? Valeu. Ah, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês podem me dar o placar? Eu queria alterar. Cara, eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais. Eu vou alterar o placar aqui ao vivo. Não, mas você tá vendo que todo o contexto... Vou colocar o 4 a 0 assim, ó. Você tá vendo que todo o contexto não quer que eu ganhe? Não, eu vou um placar oficial vai chegar aqui pra mim. Você quer fazer as honras ou eu faço? Não, pode fazer. Vamos tirar aqui, né? A hora realmente chegou, rapaziada. Chegou a hora. Eu coloco aqui embaixo. O de Paula aceitar que ele é um perdedor. Pelo menos nesse quadro, eu vou ter que fazer as honras. Lupo 4. De Paula, 0. Será que gruda? Terminar o episódio assim? Fala com a rapaziada. Não consigo. Vamos lá. Fala com a rapaziada. Como que eu vou falar? Perdi 4 vezes. 4. 4 simplesmente. Ao contrário. Não, esquece. Ai, virou uma zona esse programa. Eu termino isso aí já. Vou ter que sair de novo de cena. De novo? De novo. Outro vídeo eu já saí. Que isso aqui. Você acha que acabou assim? Você acha que acabou assim? Você tem as suas duas prendas, meu amigo. Você acha que eu ia esquecer de novo? Você tem duas prendas pra pagar. Então agora, vocês me dão um minuto pra eu pensar e eu já volto. Meia noite naquele dia. Voltamos agora depois de uma grande análise das duas prendas que faltava pro de Paulo apagar. E a gente chegou à conclusão que... Não que eu te contei ainda, mas fique sabendo. Não, já tô triste agora. Você não tem escolha, tá bom? Você não tem escolha. Não dá pra negar. Aproveitando que você tá com esse zero aqui, vou fazer uma dancinha no TikTok aqui, ó. Com esse zero na testa. Fechou? É o limite. É o limite. Fechou? Leve. E agora... Leve. Agora, a principal. Quando você toma 4x0 no playoff, você é o quê? Eliminado. Não tem segunda chance. Então você vai postar um vídeo no seu Instagram. Reels. Pra bombar mais. Engajamento alto. Calma aí. Calma aí. Eu sou um perdedor. Perdi quatro vezes nos quatro episódios de X1 do canal do YouTube da Gini LB. E o Luiz é o melhor do mundo, graças a Deus e Ciba. Simplesmente, você vai ter que jogar minha autoestima aqui, ó, lá no alto. Mas? Já tá 4x0. É, mas eu quero que seus seguidores saibam. Entendeu? Você tem que mostrar pro mundo que você é um loser. Infelizmente, é a vida, né? Perdeu, toma. Toma, tá. Você viu, comecei humilde, mas termina na lógica, né? Eu vou falar o que eu vou tipo 4x0. Então vamos finalizar? Finaliza aí, finaliza aí. Não tenho gás. Não tenho gás. Você não finaliza nenhum. Você nunca tá feliz. Agora eu vou ter que dançar no Tik Tok, irmão. Problema seu. Não, acabou, velho. Acabou. Não, termina. Vai logo, termina. Não, não vai embora. Já vai abandonar uma vez, ó. Antes que ele vá embora, gente, ó. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Comenta aqui que episódio você acha que o DiPaula vai ganhar algum. Você acha que vai demorar? Você acha que vai ser logo? Comenta aqui pra dar uma esperança pra ele, porque ele precisa de gás, né? Você precisa de ajudar a galera, não é verdade? Preciso. Porque eu tô muito triste, irmão. E muito obrigado. Pelo amor de Deus. Muito obrigado por ter visto até aqui, né? Eu sei que é difícil ver o DiPaula apanhando, você que é fã do DiPaula. Mas não tem como fazer. É, não vai chorar de uma coisa dessa. Exatamente. A próxima ele vai melhor. Eu acredito. Eu acredito em você. Falou. Fechou? Falou. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.